Alô, Carlos, querido. Tudo bem? Você que é o pai do Marcinho, que joga nas colinhas de futebol craques do amanhã? Alô, sou eu. Sou eu, sim. Algum problema? Então, tudo bem, seu Carlos? Eu sou o Walter Falcão, eu sou o olheiro e eu quero assinar um contrato com o seu filho. Olheiro? Mas como assim? Contrato com o meu filho? Tenho certeza que eu devo estar enganado. É o Marcinho que você está falando? Exatamente, é dele mesmo. Walter Falcão nunca erra. É, mas agora deve ter errado, porque... Meu filho... Eu amo meu filho, mas eu tenho que dizer que o moleque parece que nasceu canhoto com duas pernas direitas. Aquilo não joga nada. Eu, quando vou assistir o jogo dele com as minhas pães, eu digo que sou o motorista dela, que é muita vergonha, sabe? Não, eu sei, eu sei. Já vi. Seu filho... Nem se for com uma bola de gaysera, ele consegue colocá-la no alto. Pois é, pois é. Mas deixa eu explicar uma coisa para o senhor. É... Eu sou olheiro de parça, entendeu? Eu acho que o seu filho pode ser o próximo Gil Cebola. Peraí, peraí, peraí. Desculpa, eu não estou entendendo. Olheiro de quê? Olheiro de parça. Gil Cebola. Gil Cebola é o mestre dos parças. Peraí, não, mas... Eu não sei o que é isso. Eu não estou familiarizado com esse... O que é parça? Joga em que posição isso? Então, posição de coadjuvante na vida pessoal. Entendeu? É o seguinte, eu vou explicar melhor para o senhor. O teu filho, ele tem a habilidade do obino e a velocidade do ganso, mas o carisma é do amaral, que é o que me interessa, entendeu? O que dá dinheiro hoje é pacote craque, mas parça. O jogador hoje que vai para a Europa, ele não quer mais levar a sua família, ele não quer levar o feijão para o arroz, o playstation, ele leva o parça, entendeu? O parça é o pacote que vai junto. Porque o parça aqui, que é a coisa que acontece, que é a presença VIP no aniversário, por exemplo, da Anitta, é uma festa maneira num bar com outros jogadores, entendeu? Eu tenho garoto hoje, só para o senhor entender, que nem sonha mais em ser jogador. Ele quer ser parça. Mas dá dinheiro, é isso? Então, tem recebimento de mimo, tem mesada, tem convite para ser jurado em programa da RedeTV, entendeu? É vida de jogador de futebol, seu Carlos, mas sem essa coisa chata de ter que jogar o futebol, entendeu? Isso que eu estou tentando explicar para o senhor. Mas a parte física, essa a gente vai ter que ter um cuidadozinho. A parte física pegou, porque o moleque é traquina o dia inteiro. Se eu não cortar, ele só faz com medo. Então a parte física... Não, 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 não. Quando eu digo parte física, seu Carlos, eu estou falando do layout dele. Tem que ter uma tatuagem grande, entendeu? Um tribal, eu acho interessante. De repente, lançar uma carpa, ter alguma frase bíblica assim também no braço é legal, né? Botar família, escrever família, é sempre muito interessante. Depois tem que usar a sunga certa em Ibiza, tá? Mas olha só, fica relaxado que eu vou cuidar de tudo isso. É só o senhor me dar essa chance aí de estar assinando com ele para ele ser um parça. Nossa, que Ibiza, cara. Que varia. Então, eu assinando contigo esse contrato, o moleque já vai partir para a Europa e... Caralho. Não, não vai para a Europa já, não. Não é assim, não. Dá uma segurada. Calma, coração. Primeiro, ele vai fazer um treino aqui na base. E aí, a gente vendo que ele está direitinho, a gente envia. Ah, estou ligado. Tem que ir para um CT para fazer um treino, né? Não, não é CT, não. É R10 mesmo. Três visitinhas na casa do R10, curte o pagode com o Adriano, e aí um churraizinho na casa do Vinícius Júnior e pronto. Está preparado para brilhar. E é isso que eu faço, né, o seu Carlos, do Pai Taon. É tos. Vamos assinar? Tchau, tchau.